O meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela Segura! Obrigado Brasil! Até semana que vem, se Deus quiser, Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te abençoe, um beijo no seu coração, Deus abençoe todas as famílias, todas as casas, em nome do Pai e do Espírito Santo! Amém! Obrigado, Brasil! Segura!